Então meus queridos cabeças, e aí como é que estão, tudo tranquilo, coisa e tal, é isso aí Então vamos de novo aqui com o querido amigo que é o True Gamer Opa, alô cabeças, vamos lá pra mais um era emocionante E agora outros decks, não é o Dark World e nem o Red Eyes Esse agora de hoje é confronto de geração, a geração 5DS contra a Zexal Que é o Syncron, Syncron vs o XYZ Que é o Gagagá vs o Syncron, os monstranos lá do You Say Food Algum comentário, Zé? Bom, eu espero que seja um Dello divertido, espero que ele mostre realmente o que o Syncron faz Espero que não o Zik É, que não o Zik Os dois decks são propícios a dar umas encadas tenebrosas, então espero que não aconteça Os dois usam extra deck, bastante São de monstros fracos, que daí tem que virar monstros fortes, é isso aí Enfim, é, mesmo esquema do dado, é isso aí, jogue aí e vamos ver o que vai dar Jogue direito aí, homem, bora Vamos ver 4 4 Hummm, será que eu vou ganhar ou vou perder, o que será com a contração? A gente tira um 4 também, você bita 4 Porra, porra, vai lá o Boca Santa, descer, agora eu quero um 6 Ah, veio 2 Queria demais, eu quero um 3 Eu quero um É O um era, o número não era um, alguma coisa Era um, 3 Beleza, quem começa? Cara, pior que o meu deck é, tipo, é uma batalha tão bizarra, enfim, pode começar aí Porque, se eu tenho direito a um draw extra, esse deck faz diferença Então, é meu também Duelo Hora do duelo Tio, 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 tio Ai, ai, pui Não sei muito assim do teu deck no quesito de velocidade, mas o meu é relativamente lento, então, eu também preferi ser o segundo nesse sentido. Depende da mão, depende da mão. Eu vou colocar um monstro de maior defesa e uma carta virada para baixo e pode ir. Beleza, então, uma vez. Primeiro eu começo ativando a minha carta mágica. Eu tô falando escudo do espaço que me permite ser uma carta mágica com a armadilha no campo. É, não. Gagagá escudo. Já era escudo. É. Agora eu ativo a minha segunda carta mágica. Reforço do Exército. Essa querida carta mágica me permite adicionar no monstro Guerreiro Level 4, o menor do deck, para a minha mão. Saudade quando essa carta não era limitada. É. Eu pego meu Guerreiro. Sucata... Guerreiro, Sucata é outro. Engraçado, né, que ele parece máquina, mas é Guerreiro. Pois é. É, os decks são bem, assim, bem bizarros. Então... Eu tô com a mão bem travadinha também. Eu não sei se é coisa que eu posso fazer. Vou colocar apenas um monstro em modo de defesa e termina a minha jogada, rapaz. Pô, até o momento tá bem justo, tá super balanceado aí, ó. O duelo já deu grande. Ah, é. Vai lembrar esse deck. Se o duelo for um duelo rápido, vai ser melhor de três. Se não, vai ser uma só mesmo, né? Vamos ver, né? Se não zicar nada aqui, vão acabar indo dos rodados. Olha, eu vou... Não fiquem tristes. Eu tô passando. Sério? Vamos lá. Essa foi a sua última jogada. É que eu tô assim agora. Se a jogada não vai ser grandiosa, eu não vou gastar a carta à toa. Uma carta virada pra baixo. Tipo, o pessoal... Meu Deus, isso aqui não é sincron nem a pau. Enfim, meu sincron é lento mesmo. Tô nem aí. É isso aí. Beleza. Beleza. Não toque aí. Os dois tão lento. É isso aí. Zincou mesmo, rapaz. Zincou mesmo. Pode ir. Avisados vocês foram. O pessoal meta aí, vai tá tipo xingando. Meu Deus, duas soldadas. Já era pra ter acabado esse duelo. O que foi? Ah, o grau aqui foi meio esqueleto. Ah, podia ter sido diferente. Mas vamos lá. Vamos revelar aqui o meu primeiro monstro, que já é o principal, vamos dizer assim, do meu deck, né? Eu invoco o Mago Gagaga em mola de ataque. Qual é o motivo da surpresa? Nada. Tá, né? Que vocês não tão vendo? Cabeça está assim. Meu Deus, o que que ele vai fazer? Ah, então ok. É, o efeito desse mago é mudar o level dele de 1 a 8, né? Uma vez por 1, mas, por enquanto, nada disso será feito. Vamos pensar melhor aqui. Deixa eu ver quais são as opções do dia. Tô certo mesmo. Mudando o deck, mudando o extra, não querendo o que que tem aqui. Não é momento de brincar com os XYZ aí. Sério? Sério. O pessoal vai estar muito pistola com a gente. É. Diário pra gente estar tipo com uns 3 bichos vonzeiros aqui com mais grande de ataque. Eu vou... Vou entrar na fase de batalha e meu mago aí vai dar uma magia louca nesse carinho aqui. Nesse aqui? Nesse aqui. Nesse aqui. É. É o meu devorador de níveis. Nenhum efeito relevante agora. Ok. Beleza. Foi embora. Vai lá. É? É. Vamos lá. Aí, podemos agora começar a trabalhar. Eu jogo regular. Essa carta permite pegar um Synchron Turner do deck adicionado pra minha mão. E quando fizer isso eu tenho que embaralho e descarto uma carta aleatória do torno do meu deck para o cemitério. Aleatória não. É a primeira que vai estar ali, né? Vai perder aquela mágica preciosa. Ou pior que eu sempre tenho esse azar. Tento botar o mínimo de mágica e armadilho sempre. Tem 700 bolsos no deck. Vai perder um buraco negro, um high gag, alguma coisa assim. Vai ser o meu Synchron Gatilho Rápido. Quer cortar o deck pra jogar tua zica? Não, vai lá. Vai lá. Vamos lá. Meu Deus do céu. Eu já joguei a zica com palavras. É mágica. Quer ver? É mágica, quer ver? É mágica. Não foi. Perdeu a destruição de mão. Cara, não é a primeira vez. Eu sempre milo ela, mano. Caralho, velho. Bosta, mano. Eu joguei a zica só no ar, assim. É a mágica aqui, ó. A mágica, né? Nossa senhora, velho. Tem 50 monstros no deck, cara. Tem uma mágica. O cara me mila a mágica. É por isso que eu não gosto de jogar de PA. Muito bem. Parece que vai dar pra fazer uma jogada interessante aqui. Vamos... Vamos lá, meu cara. Eu jogo o meu sucata sincron modo de ataque. Xoxoxo, 1300. Eu invoco o monstro afinador sucata sincronizada. Sucata sincronizada. É um monstro nível 3. Monstros afinadores combinam com outros monstros para formar monstros sincronizados mais poderosos. O efeito dele quando ele é invocado para o campo, quando ele é normal o Summon, né? Eu posso pegar um monstro nível 2 ou menor do meu cemitério e invocar para o campo em modo de defesa e os seus efeitos são negados. Ok? Então agora eu estou fazendo o Flip Summon aqui da minha tartaruga eletromagnética. E vou fazer agora uma invocação sincro com 3 de Turner mais 5 de não Turner. Podendo trazer um level 8. Vamos ver o que eu vou trazer. O meu Junk Destroyer. Com 2600 pontos. O efeito dele é que quando ele é invocado eu sincro Summon, ele pode destruir cartas do campo igual ao número de monstros não Turner que foram usados para invocá-lo. Que no caso foram 2. Então, né? Duas cartas no campo eu estou destruindo as duas. Tá bom. Aqui era um tomate místico. Estourou o tomate. Ó, eu então agora vou fazer uma invocação especial. Vou descartar o monstro da minha mão para poder invocar meu sincron gatilho rápido em modo de defesa. Agora eu vou poder ativar o efeito do meu devorador de níveis, rapaziada. Eu posso diminuir o level de um monstro que tem mais... Tem level 5 ou mais. Diminuo o level dele e posso fazer uma invocação especial. Então eu estou diminuindo aqui do meu sincron. Boto ele. Level 5 e level 6. Mas eu tenho um efeito especial do Guerreiro do Péu da minha mão. Quando eu faço uma invocação especial do meu cemitério eu posso invocar ele em modo de defesa ou modo de ataque, enfim. E agora 5, 6, 7, 8. Uma outra invocação. X, Z, level... X, Z, 5, level 8. E aí, você, está curtindo o duelo? Já viu outros duelos do canal? Ficou com vontade de se tornar um duelista também, mas não sabe onde comprar cartas? Acesse a Bazar Magic. Ótimos preços de cartas de Yu-Gi-Oh! e uma grande variedade de produtos. Link da loja na descrição. Eu estou fazendo minha invocação do Guerreiro Strada. É, Strade Warriors. Ah, como é que é o nome da sua porra em inglês? Guerreiro da Strada. Enfim, calma. É, você não está se perguntando. Para eu poder invocar ele eu tinha que usar um outro tipo de sincron e mais dois monstros não reguladores. Eu usei dois monstros não reguladores. E ele. Só que ele tem uma habilidade especial. Ele só pode ser... As invocações sincronas que ele participa só podem ser para monstros que pedem monstros sincron. Que é o caso aqui que ele pede o sincron da Strada. Um comentário? Olha, eu não entendi direito, eu só sei que está valendo. É, está valendo, está valendo. É muito sincron. É muito sincron. É porque é sincron. O cara coloca um arquitipo com o nome do... É, quase isso. Enfim, agora eu vou atacar com três... Não, não, não. Tem mais uma coisa. Eu esqueci. Nossa, o Guerreiro do Péu quando ele é usado como material de fusão. Tem dois tokens, né? Ele coloca dois tokens no campo. Então, bora lá que dois tokens. Eles são obrigatoriamente colocados no modo de ataque e tem 400 pontos de ataque cada um. Agora, calma aí. Tem mais que eu já posso fazer. Eu ainda não acabei. Eles são qual level? É level 1. Os dois são level 1. Os dois tem 400 de ataque. Mas nenhum é tanto, né? Correto. Mas eu ainda posso ativar o efeito do meu Guerreiro aqui. Que ele faz uma invocação especial de um monstro tipo Guerreiro ou Máquina de nível 2 ou menor do meu deck. Tipo, eu posso fazer muita coisa com esse deck aqui. Só que... Ah! É... Eu estou há muito tempo. E para memorizar as coisas aqui é complicado, cara. Quem sabe jogar com esse deck, sabe o quão complicado é. Mas eu vou ativar o efeito dele mesmo assim. E vou pegar um monstro Máquina ou Guerreiro aqui nível 2 e menor. E trazer para o meu campo. Nesse caso aqui eu estou pegando o meu Guerreiro... Jato. Eu ia falar foguete aqui. Jato Syncron. Jato Syncron. Vou botar ele em modo de ataque mesmo. Porque agora eu quero fazer um ataque massivo. Vamos ver quanto que dá isso aqui. Dá 3000. Eu poderia tentar fazer mais alguma coisa, mas... Eu acho que vai ficar por isso mesmo. Vou me xingar pra caramba, mas também aí. 3.000. 2.600. 6.000. 6.000. 6.000. 6.400. 6.900. Você está exatamente com 1.100. Eu não sei se eu poderia ter ganhado o duelo agora. Mas enfim. Agora, antes de finalizar a rodada, eu vou fazer uma outra invocação síncron. Que vai ser do meu... Puralis ou Pirolete e Porpuras. Eu fiquei com 1.100. 1.100, meu querido. E agora... Quando ele é enviado para o cemitério... É... Se esse card for enviado para o cemitério com uma matéria 5, eu posso adicionar um monstro sucata do meu deck para a minha mão. Pois é, né? Cheio das cards aqui, né? Comba... Loucura, velho. Eu queria decorar, tipo, todo... Fazer os cálculos. Que é muito diferente de jogar no Yu-Gi-Oh Pro. No Yu-Gi-Oh Pro vai aparecendo as coisas que tu pode fazer do extra deck. Quando tu tá jogando aqui na vida real é outro. É outros 500, rapazes. Tô na cabeça. É, tô na cabeça. Na cabeça. Enfim, meu cara. Aproveite suas últimas jogadas. Mas na real... Na real... Pô, podia... Nossa, podia ter feito tanta coisa, mas... Vai, 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 vai. Não, calma. Vou fazer mais uma graça aqui. Eu vou ativar de novo o efeito do meu devorador de níveis. Que eu posso fazer quantas vezes eu quiser. Tô ativando nesse aqui. Ele era... Ele já tinha usado uma vez. Agora ele... Ele é nível 6. Tô trazendo de volta aqui. Agora eu vou fazer uma invocação 5 level 4. Porque esse meu 5, ele é regulador também. Ou seja... Mais uma vez. Mais um 5 eu posso ser invocado. Eu tô trazendo minha entidade antiga. Astor. Que eu acho que se eu tivesse feito antes eu teria ganhando duelo. Please. Vai, pode ir, cara. Ele tem uma habilidade especial que... Quando ele for destruído ele vem pra minha zona de mágica e monstro. E eu equipo no monstro do oponente. E o oponente lá não pode atacar e perder os seus efeitos. E se essa carta for enviada pro cemitério enquanto o monstro dele estiver aqui. Eu tomo o controle daquele monstro pra mim. E esse 3 ele tem algum efeito diferente também? Não, não. Só invoca o do deck. É? Só invoca só aquilo lá. Tá. Enfim, nossa. Isso aí é só quando é invocado. Que destrói as cartas. Minha vez? Pode ir, meu cara. Talvez a última. Pois é, né? Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos tentar brincar um pouquinho aqui também. Eu ativo a rede de emergência porque é uma emergência. Das grande, né? A rede de emergência da Academia HHH. É o seguinte. Se o oponente controla um monstro e eu não, eu posso invocar um monstro HHH do meu deck. Com a condição de que as invocações especiais desse meu turno só podem ser XYZ. Depois dessa que eu tô usando a carta, né? Da rede de emergência. Beleza? Então eu vou invocar aqui um GHH do meu deck. Mais uma vez. Mago GHH na área. O principal. Boa. O único que eu vou conseguir fazer chegar no jogo direito. Na água, né? O tomate não deu nem pra salada. Eu não entendi a referência. E agora, como invocação normal, eu invoco a garota HHH. O casal perfeito. Ele pode trocar de level. Ela copia o level dele. Então aí a gente faz a brincadeira. Bom, resumindo. Eu posso invocar o meu extra inteiro só com esses dois aqui. Até o meu 8. Qualquer... O meu extra. É tudo de level 1 a 8. O que o GHH faz. Ele até faz um pouco mais. Mas isso daí é um empenho que a velocidade do deck não colabora muito pra isso. É. Então vamos lá. Basicamente eu posso fazer agora de rank 1 a 8, né? Vamos ver então o que que seria uma possível solução pra esse problemão aí, né? O Mago GHH ele vai ficar 7 estrelas. A garota GHH copia ele. Então 2 de 7 estrelas. Vamos fazer aqui um rank 7. Já se espera sair mais ou menos o que que vai ser. Big Eye na jogada. E quando ele entra em cima da garota GHH combinada com outro monstro GHH. Eu escolho o monstro do oponente invocado especialmente pra ele ficar com 0. Ah, tem que ser invocado especialmente também. Ah, enfim. É, qualquer um ali. Beleza? Qual que vai ser? É esse aqui. Junkwall Destroyer tá com coisa. E agora vamos aos efeitos, né? Big Eye aqui. Vamos associar a garota GHH. E eu escolho pegar outro bichinho ali. Não. Ativa o Effect Veiler. Ah, boa. Essa fadinha. Effect Veiler é um efeito rápido da minha mão. Que o Magado pode ser ativado da mão. Que na vez do oponente, se o oponente bota o monstro, eu posso descartar ela. E o monstro dele perde o efeito na vez dele agora. Ou seja, ele não se associou pra nada e não vai pegar meu bicho nem a pau, rapaz. Você tá pensando que... Quero ganhar na minha próxima rodada? Ou é? Muito bom. Muito bom. Eu vou colocar uma carta pra baixo então. Mas ele vai continuar com zero, tá? É... Vai lá. Muito bem. Vamos tentar ganhar o duelo agora. Ou não também. Sei lá também. Um efeito de vida. Ele salvou muito agora, né? Nossa, tu com o efeito de vida na mão e... Não, eu tava esperando fazer um spawn zero, mas daí tu botou tudo e eu... Ah, tá. Enfim, eu tava aqui vendo meu cemitério, meu extra e resolvi. Tá, eu vou fazer uma invocação do meu Junk Synchron. Hum... Quando meu Junk Synchron invocar eu posso fazer... Trazer um level 2 ou menos do meu deck e invocar pro campo. Agora eu vou fazer uma invocação 5 aqui. De level 5. Pra, claro, se vamos finalizar o duelo agora. Vamos reverter isso! Vamos finalizar com o estilo com o meu Junkoro Guerreiro Suka. Ah, tá, rapaz. Ah, mas eu não vou te dar esse prazer tão bom assim também, né? Eu tenho renovação negra aqui. Ah, f... É, quando ele faz a invocação de monstro normal ou especial, eu posso tributar esses monstros... Não, eu não posso trocar ele por ele, mano. Não, se o monstro que tu invocou até eu poderia trocar, mas não é o cara. Não sei se... E o mago que controla, adivinha. O big guy é mago. Né? Essa porra é mago. É mago. É um... É um lápis. É uma argola. Como que isso... É... Não, como que isso é um mago? Ah, beleza. É um mago. É um mago, né? Bom, é o grande olho, né? Ali dentro tem algum poder místico. É, ó... O Guerra Copa não ia ativar o efeito porque ele não tem dois espaços livres, então... Nem rola-se, né? E agora eu invoco um mago do meu deck, ou do cemitério eu poderia também. Mas eu vou invocar aqui. Um. To. Deck. Ah, mano. Gente sincron, mano. Tu tranca dessa porra, né? A cara, legal. A maior defesa aí, ô. Invocador, HHH. Eu acho que só foi pra fazer bonito mesmo, né? É, foi só pra... Diminuir um pouco a tua festa. Só, só pra isso, né? Nossa, não. Ah, porra. E pra mostrar que o Big Eye, ele compra um bagunça aqui, cara. Cara, ninguém pensa... É, o Big Eye é mago, velho. Ninguém lembra isso. Tô batendo com o Astor no teu bicho. Ah, psss. E agora eu vou finalizar... Não, vou bater com o Jack For, zero na tua cara. Ah, psss. Agora eu tô batendo o Big Eye na estrada com o punho na estrada. Ah, psss. Poxa vida. Isso aí, zerou os pontos de vida? Zerou. Isso aí... Pô, invocava isso aqui, invocava. Ah, boa. É, isso aí. Aí eu invocava isso aqui. Aí o efeito dele invocava isso aqui. E aí, vixi. Fazia muita coisa. Tá bom. Então, meus filhos de cabeça, não sei que talvez o Duel tenha parecido um pouco rápido, mas é que realmente, por mais que faz tempo que eu não trabalho com esse deck, às vezes eu não posso lembrar de fazer alguma coisa, porque é muita matemática. Quem joga com esse deck sabe. O deck tem também... Tem um pouco menos matemática que o Synchron, mas ainda assim a gente tem que dar aquelas pensada louca. E com esse deck a gente tá meio enferrujado, mas a gente resolveu realmente orar com isso aqui, porque... Pra gente, tipo... Pfff! 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 Mas, então, assim, eu espero que vocês tenham gostado! A gente pode fazer aí no futuro, quem sabe, uma revanche, assim, né? Tentar dar uma honrada aos decks, né, o Zé pode tentar dar uma olhada, ver o que ele pode ou não tirar. Quer falar alguma coisa Zé? É que, né... O deck ele veio realmente no tempo dele, e fiz o big air ali, e eu ia conseguir combar mais, só que tu freou ali com o Vener, então... Pff! Cabó a Alegria! É não, o Vener ali, foi k! É, salvação total, né? É que tu ia pegar meu Straler e ia ficar com 23 mil tout em e abra... É! E eu ia conseguir usar o efeito do estrada dele Isso que é o mais incrível Aí o estrada dele invoca Guerreiro nível 2, né? Guerreiro, máquina, nível 2, menor Tem aqui a Escrituária Gagagá Ela é guerreiro? Nível 2 Aí que legal Quando tu pega a carta do cara Tu ia conseguir usar E ele é 8 estrelas Depois eu ia usar a Gagagá Vingança Que tava na minha mão Aí eu trazia um mago, fazia ele virar 8 estrelas Aí eu fazia um galaxy Eu fazia qualquer coisa ali E a brincadeira é longe A Veiler te salvou muito Não me bala a cabeça Que essa deck podia ter ido mais Mas é realmente Uma carta decide o jogo Pode salvar muito Vai mudar tudo Se puder deixar aquele like aí embaixo pra ajudar Desculpa se o duel pareceu meio simples ou meio rápido Mas é isso aí Tô trazendo pra vocês duelos com diversas variedades de deck E é isso aí Deu uma passada no canal do Zé Lá tem duelos, tem unboxing Enfim É... E é isso aí Se cuidem E um grande abraço Do cabeça aí Falou! Continua no próximo episódio Sua vez! Transcrição e Legendas Pedro Negri